Música Ai ué, barona, bonita mulata logarina, barona, alô, foi descendo uma mutamba, escalei com atenção, aquela bela barona, que me assinou com a mão, eu então enchi o peito, minhas maus redobrei, olhei a dama direito, do acento desacentei, e do travão guinchou a roda, abro a porta com cuidado, Me encheu a vista toda, me deixou bem focada, uê, dê, 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 Meu empenho foi total, lhe ofereci uma carona E ele então agradeceu, quando cruzamos a zona O meu coração tremeu, ai uê Ai uê, garota, bonita mulata, logarina, varona Ai uê, ai uê, garota, bonita mulata, logarina, varona Ruca Vandona de Ricardo Abreu, Eduardo Paim e outros como eu Vinha passando pela margina, quando vi uma garina Pedi pra ir a xicala comigo, pois não queria estar sozinho A pensar no meu destino Tava mesmo desesperado, ter ressacas fatigado Mas quando vi aquela garina, a tristeza arrefeceu E a esperança renasceu Ela vinha tão bonita Desfilando pela ilha, como as noites de luar E foi então, que eu tentei falar Tentei gritar, comadre Tentei chamar E lá estava eu na ilha A pensar no que faria Quando passou um candengue, que disse então de nuninha Mais um cão para Maria Foi então, que aconteceu Ela caminhou pra mim Num sorriso igual ao meu Quem não se esqueceu Canta pra mim Vai! Meu nome é Maria Amém Moro na ilha Na casa do Tadeu Meu nome é Maria Qual é o céu? Eu moro na ilha Na casa do Tadeu Eu moro na ilha Na casa do Tadeu Espera ainda, espera ainda, espera ainda Minha avó Cancã gostava dessa música, sabe? Ria muito quando eu cantava essa parte Mais um cão para Maria Só Não vou esquecer O que a música nos fez Talvez não seja por isso Mesmo assim Mesmo assim Não sei como vê Não sei quando tem Não tem Não tem Não tem Alô, alô, minha gente É que escuta Alô, alô Não dispensa de zombar Olá, essa mulata Todo mundo gosta de Andaca, andaca, andaca Todo mundo gosta de Andaca, andaca, andaca Aumentou O volume do rádio no seu ruta E curtia os sucessos Os balanços da banda Essa garina Essa garina Essa garina Essa miúda de duanda O volume do rádio no seu ruta O volume do rádio no seu ruta E curtia os sucessos E curtia os sucessos Aumentou 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 O volume do rádio no seu ruta Ai, ai, ai Comigo é diferente Cabo com noite e dia Esperando progresso Passaram com meu ruta Santo Antônio Que será do meu processo Mas também Será que vale a pena Chorar pra quem chorar Tenho aquilo que mereço Vai Canazá me foi feliz Deu-lhe tudo o que um homem quer Com ela Como ela, como ela Não tem igual Não tem não O processo da banda Não tem não Não tem não Talente Lida Claudete de Pierre Mão com pente bom Com pente Olha a boca Ajuda o marido roqueçanteiro Quem sabe Canta comigo Simbora Ai, ai, ai Me largo meu vestido A dama na avenida Não tem não 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 Aplausos